Uma estrela pode não brilhar E o sol não aparecer O inverno pode não passar E o verão desaparecer O meu coração pode parar Meu sorriso pode entristecer A saudade pode machucar Mas não deixo de amar você A saudade pode machucar Mas não deixo de amar você Seu amor é assim A que eu expiro Água que eu bebo Suor que eu transpiro Só você faz explodir no meu peito Essa louca paixão Seu amor é assim Som e imagem Amor sem fim Uma tatuagem Te amo com todas as forças Mas o meu coração Eu sei que o coração tá chateado Eu sei que não quer nem ouvir o tom da minha voz Mas vou respeitar seu estado Com a cabeça quente nem é bom falar de nós Uma hora poeira baixa Uma hora é saiva passa Hoje a gente nem olhou na cara E amanhã a gente tá dando risada Mas antes disso só pra ajudar Tem só mais uma coisa que eu queria te falar Calma A gente ainda se ama E quem ama briga por coisa idiota A raiva até bate mas o amor assopra Calma A gente ainda se ama E quem ama briga por coisa idiota A raiva até bate mas o amor assopra Calma que a gente volta Calma Você vê esse meu jeito De pessoa liberada Mas não sabe que por dentro não é isso Eu não sou nada Tenho ares de serpente Mas em casos de amor Sou pequeno Sou pequeno, sou carente Sou tão frágil, sonhador Eu me pinto e me disfarço Companheiro do perigo Eu me solto em sua festa Mas sozinho não consigo Digo coisas que não faço Faço coisas que não digo Quero ser o seu amado Quero ser o seu amado Não somente o seu amigo Cada vez que eu sinto um beijo seu na minha face Eu luto pra manter o meu disfarce E não deixar tão claro Que te quero Cada vez se torna mais difícil O meu teatro Não dá mais pra fugir do seu contato Estou apaixonado por você Por você Porque o dueto é muito lindo da música do Felipe Falcão Procure conter seus impulsos Não dê na cara tanto assim Há muita gente por perto E alguém pode notar o seu desejo por mim Procure ser mais discreta Mantendo a distância que separa a gente Ninguém aqui pode saber Que entre eu e você existe amor ardente Deixe que a hora marcada Nos põe na estrada do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos Guarde pra mim os seus beijos Desface seus olhos e venda esse amor Tão gostoso por telepatia Hoje não é o nosso dia 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 Sinto seu corpo bonito Voando infinito do meu pensamento Eu tenho tanto amor guardado Pra viver com você o nosso grande momento Amanhã será o nosso dia Te quero inteirinha na hora marcada Eu quero ver você minha estrela Brilhar no meu céu até de madrugada Deixe que a hora marcada Nos põe na estrada do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos Guarde pra mim os seus beijos Desface seus olhos e venda esse amor Tão gostoso por telepatia Hoje não é o nosso dia 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 Ai, é muito bom, né? Aí, rapaz Vai! Ó! Antes de perder você Eu não fumava, eu não bebia Antes de perder você Eu tinha paz, tinha alegria Antes de perder você Antes de perder você Eu não chorava, eu não sofria Eu não sou mais como era antes Hoje bebo e sou fumante Eu sofro e choro noite e dia Se é que a bebida ameniza Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura, desfeito Então vou beber essa noite Pra arrancar essa dor do meu peito E já estou acostumado E já estou acostumado Beber e chorar feito um louco Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã bebo de novo E essa é a última vez Que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir-lhe um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar-me o rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre Eu perdi Os meus sonhos de amor Morreu Quando no seu coração Eu morri O moletom que você usou A maquiagem que ficou Não são só bens materiais Contém uma história de amor Que só um dos dois viveu E só um dos dois sofreu Sempre vai ter um que fica mal Quando o amor é unilateral Você falava E eu acreditava Sempre foi tão forte o som do eu te amo Só que da minha parte nunca foi brincando E você me usando E você me usando Promete não se assustar Se eu te contar uma coisa Que não é boa Mas é a realidade de muito casal Vinte e seis por cento não passam de um ano Brigam até terminar Sessenta e três por cento vão só convivendo Nem chegam até o altar Só um por cento Durão a vida inteira Você precisa falar Em qual estatística que a gente tá Por mim a gente tá no um por cento Mas eu sou só metade desse relacionamento Fala pra eu saber onde eu tô me metendo Fala pra eu saber onde eu tô me metendo Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu filho e não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, cicadas erradas Raja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Raja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não botar ligeiro pra mim Raja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Raja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim Nega não tá assim E vai piorar se não botar ligeiro pra mim É mais adolescente aí E vai piorar demais Ah se o cantor fosse desafinado Se o estocador não tivesse ensaiado Mas os vela da mãe tem talento E me encorajou pra esse evento Aí eu fui lá no portão Bate palma Mas a desgramada saiu acompanhada Cê não acredita Foi cena de novela A banda parou e eu sofri a capela Aí eu chorei Chorei tão bonito e eu nem saí Aí eu chorei Com a voz engasgada eu nem desafinei Aí eu chorei Chorei tão bonito e eu nem saí Aí eu chorei Com a voz engasgada eu nem desafinei E nem cantar eu sei E nem cantar eu sei Você me disse que não se lembrava mais Que aquele antigo amor não tinha nada a ver Que era apenas um amigo, um bom rapaz Perdidamente apaixonado por você Não quero tomar conta do seu coração Mas vejo um brilho diferente em seu olhar Pode ser até que eu não tenha razão Mas sei que às vezes Ele vem aqui te procurar E se ele vem existe algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu esse sujeito E ainda aguarda no seu peito Um pedaço de paixão Eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho Ser o outro dessa história Solidão a três não faz sentido E se o amor está dividido Ele fica eu vou embora Solidão a três não faz sentido E se o amor está dividido Ele fica eu vou Embora Embora Salvei o seu contato Rafaela SP Conheci numa balada No outro dia liguei pra você Dois encontros depois Edirei o seu contato Virou Nossa Agora já estou apaixonado Depois de um, dois, três, quatro meses Ficou mais séria a relação E seu nome virou Amor E na frente um coração Cinco brigas depois A gente acabou Seu contato já não tem mais foto Nem nome de amor Você virou Um número que não tá salvo Mais cinco, cinco, onze Final, zero, quatro Cinco brigas depois A gente acabou Seu contato já não tem mais foto Nem nome de amor Você virou Um número que não tá salvo Mais cinco, cinco, onze Final, zero, quatro Final, zero, quatro Me promete amor sincero Uma vida inteira Cadê o seu? Que com você o meu inverno Vira primavera Vive me jurando Estar apaixonada Prometeu o mundo E nunca me deu nada Você não cumpre nada Que se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando o gosto Amago do seu doce mel Na mentira das palavras Entro no seu jogo Procurando água Só encontro fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Ah, sinto que expirou Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Eu vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Não me ama de verdade Mentes tão bem Não me ama de verdade Você mente tão bem Olho na janela Minha frente A chuva com a chuva Chora a falta de você Não vai adiantar Dizer que não te quero Você é minha luz O meu céu O meu ser Em algum momento De incerteza Olhe nos meus olhos E você vai ver Refletidos neles Nossos momentos lindos Vale a pena crer Nesse grande amor Me chora peito Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou moer E chora peito Me mata de uma vez Pra não dar tempo De pensar em você Me mata de uma vez Eu não vou te digo